Música Sofreu um acidente ferroviário Samaria conta que tudo aconteceu num dia normal quando estava à espera de tomar o comboio para a cidade O comboio chegou na paragem, que a estação neste caso parou Eu queria descer e o maquinista arancou Foi aí que eu escorreguei e caí Os pés ficaram entre a linha fera e o comboio Encontrámos-lo na praia da Costa do Sol a treinar voleibol Este é um recanto para muitas outras pessoas com deficiência encontrarem seu próprio espaço As pessoas com deficiência são excluídas, são rejeitadas No fundo, no fundo não são valorizadas Mas mesmo assim eles conseguem ganhar uma força suficiente de forma a que possam estar nos campos no período certo e mais cedo do que muitos que se dizem normais Os praticantes de voleibol de praia dizem-se esquecidos por quem é de direito Voleibol sentado Deficiente Creio que seja falta de sensibilidade As pessoas que deviam fazer alguma coisa por nós Elas não fazem, somente centram-se num grupo e esquecem-se de que este grupo também existe Tudo o que o grupo precisa é de pessoas que acreditem nele e no seu potencial Ele veio como um Deus para nós Porque nós não tínhamos esse espaço E ele acreditou em nós ou está acreditando E hoje estamos a tentar honrar com aquilo que é o compromisso por ele feito Ele acreditou e nós queremos mostrar ou vamos mostrar a ele Que podemos alguma coisa Ele não está a falhar Não está a falhar em apostar em nós E o Nusamad, vice-presidente da Assembleia da República Que se encontrava a assistir ao jogo treino Diz que iniciativas como estas merecem reconhecimento A coragem que algumas pessoas têm tido Para dar esta iniciativa É de reconhecer o mérito dessas pessoas A Associação Aeroclube para a Inclusão de Pessoas com Deficiência Tem 56 atletas A Associação Aeroclube para a Inclusão de Pessoas com Deficiência A Associação Aeroclube para a Inclusão de Pessoas com Deficiência